Olha a polícia, olha a polícia passando, cês viram, cês viram? Caralho, velho, tá foda, hein, mano, porra que a gente vai vazar isso aqui, tio? Já tô ficando com sede ali, tô com o dinheiro sujo no inventário, só que eu mudei a aparência, o negócio é o dinheiro sujo, velho. Se a gente for pego com o dinheiro sujo, a gente vai ficar preso uns 15 anos, velho, tem que dar um jeito, mas é o seguinte, eu tenho mais uma missão pra derrubar, cara, vou ter que roubar mais um carro aí por aí, velho, o negócio é o seguinte, eu vou ter que pegar aquele carro alugado que eu peguei lá, vim aqui na loja de carros, onde tá a loja de carros? Acho que a loja de carros é aqui, ó. Vim aqui na loja de carros, velho. Ah não, cara, eu posso comprar aqui nessa garagem mesmo, tio, vamo lá. Eu esqueci, mano, agora dá pra comprar nesses lugarzinhos aqui, ó. Nossa, tava boiando, velho. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Aproveitar que a polícia não tá aí, tio. Cadê, cadê? Vou comprar. Vou pegar um carro mais baratinho, mano. Vou pegar aqui, cadê? Quero ver quanto que tá o mais barato também, né, tio. Nove... Nove mil? A gente não tem nove mil ainda, mano. Sete mil, velho. Caralho, a gente tem... Nossa, velho, a gente não tem sete mil, velho. Vai ficar faltando um dinheirinho de nada, velho. Puta que pariu, aí fodeu, velho. Fodeu legal pra nós, hein. Calma aí, vamo pensar o que a gente vai fazer, velho. Ó o seguinte, eu tenho dinheiro sujo, não tenho. Acho que vou ter que lavar esse dinheiro lá na favela, velho. A favela não, vou ter que lavar esse dinheiro mesmo ganhando bem pouquinho, velho. Não tem escolha não, vou ter que fazer isso, hein, pessoal. Não tem escolha. Deixa eu ver se tem alguém lavando dinheiro já. Ver se tem alguém lavando dinheiro. Ok, aí a gente vai lá, velho. A gente vai ter que lavar esse dinheiro. Pegar esse porquinho e comprar aquela motinha de cem pila, tá ligado? De sete mil. Aí os próximos que a gente roubar, a gente bota tudo dentro da... Cemitério, ó. Como assim, tio? Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá em cima lavar esse dinheiro. Que eu tô sem dinheiro, velho. Você tá ligado que ladrão de carro não ganha... Não ganha salário, não, velho. Então, a gente vai ter que lavar esse dinheiro. É cátio! É porque eu não posso botar o dinheiro sujo nisso aqui, porque senão vai sumir, cara. Se a gente sair do servidor e voltar, a moto some, porque é alugada. Então, vamos embora, vamos embora. A polícia veio por aqui, vocês estão ligados, velho. Deixa eu botar um capacete, velho. Só pra não dar merda. Não liga com a minha calvície ali, não, hein. Vamos embora sair daqui, velho. Tem que sair dessa cidade. Vamos lá em cima lavar esse dinheiro. Porra, ruim que a gente vai ganhar pouquinho, velho. Muito pouco, velho. Mas não tem o que fazer, velho. Se eu ficar andando com esse dinheiro sujo, eu vou ser preso. Não tem onde guardar. Então, essa primeira aí foi só pra gente... tá comprando a motinha. Só pra deixar guardada, tá ligado? Vamos lá, vamos lá, hein. Já deixa o like aí no vídeo, hein. Quem viu o vídeo de ontem vai falar que não ficou legal aquele vídeo, hein. O roubinho ali foi sinistro, cara. Foi só na lábia. Não tinha arma, não tinha nada. E vai ter que ser assim, cara. Porque eu não tenho dinheiro pra comprar arma, velho. Já tem que ficar roubando um carro feito louco aí, velho. Então, vamos lá pra cima lá. Quando eu estiver chegando, eu volto. Aí, chegamos aqui. Agora o taxista ficou online, tá ligado? Agora que a gente chega aqui no local. É foda, né. Deixar essa moto aqui, mano. Agora ferrou de vez, hein. Eu não tô conseguindo lavar dinheiro aqui agora, hein. Putz, e agora? O que eu vou fazer, mano? Vou ter que roubar um carro. Tô com o dinheiro sujo. Ferrou, mas ferrou daquele jeito, tá ligado? Eu não posso lá naquele local roubar de novo, né. Senão, a polícia me pega. O que eu posso estar fazendo pra ganhar dinheiro, cara? Faz o seguinte, vamos ali ver quanto que... A gente vai ficar faltando, tipo, 10 reais, mano. Acho que o cara de 10 conto, a gente não vai conseguir o dinheiro. Vamos dar uma olhada aqui no caixa aqui, velho. Porra, aí ferrou, mano. Roubar com o dinheiro sujo é foda. Quer ver, eu vou depositar. Vou depositar aqui... 800... 800 e 31. Olha lá, tá 19 conto, mano. Eu vou ter que sacar ainda 20. Retirar 20. O que que eu vou fazer, mano? Não sei o que faço, velho. Vou ter que roubar um carro. Eu não tenho arma. Agora eu tô com o dinheiro sujo. Eu não tenho como guardar, porque essa porra aqui vai sumir. Por causa de... 40 pila, tio. Por que a gente vai conseguir 40 pila, mano? Sem ter uma arma. Se eu tivesse uma arma, eu podia estar roubando esse posto aqui, tá ligado? Mas eu não tenho arma. A gente vai ter que estar pensando em alguma coisa, cara, pra estar fazendo, hein? Aí. Acabou de rangar aqui, tá tranquilo, hein? Agora, o problema é esse, cara. A gente vai ter que ir... A gente vai ter que ir lá na cidade, velho. Eu não tenho dinheiro. A gente tem uma missão pra roubar um carro. Seria legal se desse pra roubar os carros que tá parado, tá ligado? Mas não dá, velho. Tem que roubar os caras mesmo, tá ligado? Tem que... Ah, tem que dar migué de novo, cara. Tô sentindo que eu vou me ferrar nessa, velho. Não tem que ir voltar pra cidade, velho. Tipo... Ali é o centro, né? Tô de roupa nova, pá. Foda é a voz, cara. Reconhecer a voz, velho. Tem um carro ali, mano. Deixa eu guardar essa porra aqui. Vocês viram o carro ali, mano? Ah, o cara vazou, velho. Que raiva. Não tá escondido aqui? Eu vou chamar um táxi, cara. Ele que chamou um táxi, que ficar andando nessa cidade é foda, mano. Ih, eu acho que o cara não tá mais aí, velho. Porra, esse taxista aqui é meio malandro, hein, mano. Esse cara não quer ganhar dinheiro, tio. O que a gente vai ter que fazer agora? Vou ter que ir lá na cidade. Por que que eu não consigo levar meu dinheiro, velho? Tá atrasando todo o rolê aqui, velho. Esse dinheiro sujo no inventário vai me foder muito. Eu não quero perder ele. É só ter caralho, velho. Meio que virar um mindinguinho pra pedir dinheiro, hein. O foda é que o dinheiro que a gente precisava foi que a gente trocou a roupa, velho. A gente trocou a roupa. E não deu pra pegar o... Aquela motinha, velho. Eu tô correndo porque eu não quero que... Já que eu vou ser preso com dinheiro, eu não quero ser preso por não estar dirigindo com carteira, velho. Senão eu vou ter que ficar muito tempo preso na cadeira. Pô, daqui é a melhor visão que tem pra ver a cidade, hein, ó. Pra saber se tem algum trouxa lá pra gente roubar. Vamos lá passar naquele lugar lá de novo, velho. Vai que... Vai que tem, mano. Tomara que ninguém reconheça nós. Tem uma bike ali, velho. E se a gente roubar uma bike? Será que funciona, velho? Tô fazendo um teste, mano. Tô achando que se a gente roubar uma bike... Aí, mano, a bike nem é minha, tá ligado? Vou tentar pegar esses carros aqui, tio. Deu, 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 deu. Deu, deu pra eu pegar, deu pra eu pegar. Vambora, 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 vambora. Eu não sei por aqui, mas deu, mano. Não, eu vou passar por aqui. Ali sempre tem polícia, tá ligado? Por aqui, por aqui. Nossa, deu pra roubar o carro, mano. Vocês viram? Aquela hora lá... Porque o vídeo anterior eu consegui roubar. Agora eu consegui, velho. Passar por aqui, pá. O negócio é polícia agora, né, mano? Pode ter polícia não, senão a gente tá ferrado. Tá, o melhor lugar que a gente tem que ir... É por aqui, ó. A gente dá aquele cortezinho, tá ligado? Por debaixo da ponte. Vou ter que virar bem ali. Acho que dá pra entrar aqui. Caralho, agora a gente tem que ir lá naquele local vender. Por aqui. Pô, eu queria que o único caminho de chegada ia por aqui. Ih, será que o carro passa aqui dentro, mano? Ih, o vídeo tá cheio, velho. Porra, agora fodeu, velho. Dá pra subir por ali, velho. Dá uma volta aqui. Por onde a gente pode estar passando, ó, cara. O rio tá cheio. Deixa eu ver se dá pé, velho. Deixa eu ver se dá pé. Que aí eu posso passar com o carro. Vamos ver. Ah, dá sim, mano. Olha lá, a água tá batendo no joelho. O carro passa aqui de boa. Tô achando que o rio tá cheio, mano. Vai, vai, vai. Olha lá, o carro passa de boa. Bora lá vender esse carro. Vamos pegar esse carro lá pros caras, filho. Hum, que delícia. Mas a gente vai sempre tentar roubar os caras de verdade, tá ligado? Eu só tô fazendo isso aqui porque a gente tá sem dinheiro, velho. A gente tá fodido. O carro subiu aqui de boa. O carro que é uma tração boa, dá pra subir de boa aquilo ali. Agora a gente volta aqui, ó. Ih, vai ficar lotado aqui. Parado. Tem que tirar esse carro daí, ó. A moto. O que eu vou fazer agora, mano? Essa moto não sai daqui. Calma aí, eu tenho uma ideia. Esse lado assim. Como é que eu vou fazer isso? Porra, aí ferrou, hein. Não, não. Apita a mão, porra. Ah, vai se ferrar, mano. Como é que eu vou tirar esse carro daqui agora, tio? Aí. Deu certo. Ó lá. Conseguimos. Pô, mas aí ela super lotou aqui, hein, velho. Onde é que eu vou estar vendendo essa porra aqui agora, mano? Aí. Fechou, velho. Mas aí que tá. Agora a gente já tá com dinheiro, hein, mano. Cadê? Dinheiro sujo, ó. 17.387, mano. Agora sim, velho. Agora a gente precisa, tá ligado? Do... A gente precisa do cara lá, velho. Pra tá limpando nosso dinheiro, velho. Desse jeito não dá, não. Deixa eu ver se tem alguém aí online. Não é, velho. Não tem ninguém pra lavar o dinheiro. Isso aqui é foda. Não quero perder esse dinheiro, senão a gente não vai ficar com nada, tá ligado? A gente chama, não tem. Agora vamos ver se a gente acha taxista. Se não tiver taxista, a gente vai ter que acabar com o vídeo por aqui, velho. Ó, taxista. Ainda não, falta pouco, falta pouco. Ah, cara. Falta... Deixa eu ver aqui. Ainda não. Falta pouco, terminando. Últimos detalhes, aí vamos inaugurar. Hum, olha lá, não tem lavanderia. Ele só fez alguma coisa. Agora eu chamei a porra do táxi. E ele tá vindo aqui. Por que que o táxi tá vindo aqui, mano? Chamei só porque, sem querer, velho. Eu não queria fazer nada com o táxi agora. Agora que eu não quero fazer nada, tem táxi, tá ligado? Caí de moto e sugi todo o meu dinheiro de barro. Essa lavanderia consegue limpar. Olha os dedos, cara. Eita porra. E agora, hein? O táxi vai vir aqui, mano. Olha aquele monte de carro roubado. Outro carro pra roubar. E pra entregar do mesmo lugar, mano. Nossa, não dá pra entregar carro ali, velho. Já tá cheio, já, velho. E é, fi. Esse vídeo de segunda pra vocês vai ficar pequeno, como eu prometi, de máximo 15 minutos. Mas depois eu vou mostrar aí, roubando mais um carrinho. Mas eu vou sempre tentar roubar o carro dos jogadores mesmo, tá ligado? A gente vai ter que dar um jeito. Eu vou estar tentando... Vou esperar, né? Vou arrumar essa parada da lavagem de dinheiro. E aí amanhã a gente vem com outro vídeo, beleza? E aí quando a gente conseguir lavar esse dinheiro aqui, a gente vai estar com o dinheiro em massa pra comprar um carro. E guardar os próximos roubos, sabe? Dinheiro sujo, os próximos roubos. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o likezão. E até o próximo vídeo. Falou. Tchau. MÚSICA 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 Legendas por TIAGO ANDERSON